Deixa a desejar. Vamos aproveitar e acompanhar um trecho da entrevista coletiva do técnico Roger Machado aqui no Palmeiras. A análise até esse momento, se a gente se apegar somente aos números e os percentuais, é um percentual alto de avanço. Mas claro que dentro dessa análise a gente tem que também levar em consideração a derrota na final do Campeonato Paulista. O que eu vejo nesse momento é a equipe oscilando em pequenos detalhes, mas com viés de crescimento alto. Tendo como ponte de partida a avaliação do último jogo, que nós enfrentamos uma equipe bastante dura, muito qualificada, jogando pela Libertadores. Um jogo muito justo e que talvez se tivesse que ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Palmeiras. Pelo que fez durante o jogo, conseguiu abrir seu placar perto do final, mas infelizmente tomou o gol do empate. O Palmeiras treinou nesta sexta-feira, volta a trabalhar no sábado e também no domingo, para o jogo de segunda, estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fernando Caetano. O Roger disse ali, pequenos ajustes para o time começar bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o mais votado até agora na nossa enquete aqui pela galera, quem vai ser o campeão brasileiro de 2018. É isso, pequenos ajustes? João, precisa de bons ajustes. Eu estive lá no Allianz Parque na última quarta-feira, um jogo contra o Boca. Claro, o adversário é fortíssimo, tradicional, mas eu não sei porque eu não sou técnico, sou comentarista. Mas falta alguma coisa nesse time do Palmeiras. Falta. Não sei se falta aquele meia que encontra um jogador melhor colocado, porque o Lucas Lima não engrenou. O Palmeiras só tem o Dudu e o Keno pelo lado, é esse o jogo do Palmeiras, então acaba sendo previsível. E aí se o Dudu não joga bem, ou o Keno, por exemplo, não joga bem, não é o caso que o Keno jogou bem na quarta-feira. Vamos falar especificamente de quarta-feira. O Dudu não jogou bem, mas o Keno jogou bem. E aí você fica só com uma opção, ofensiva é muito pouco. Os laterais quase não passam, pelo menos nesse jogo não aconteceu. Então assim, faltam pequenos ajustes não. Acho que falta o que o Fernando Caetano disse. Falta ajustes na defesa, no meio-campo e no ataque. Porque jogadores têm, e é a mesma coisa que eu falei aqui quando a gente mostrou a formação do Flamengo, é precisar mexer alguma coisa, precisa dar uma sacudida ali. Porque você faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, melhor defesa, melhor ataque, artilheiro da competição. Líder de essência, líder de estado. Líder, 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 mas lá no final o campeão é o outro. Se for assim, nas competições em que o Palmeiras está envolvido, é verdade. Claro que é. Porque a expectativa é a mãe da frustração, a frustração vai ser ainda maior. E a expectativa é grande em cima do Palmeiras. A frustração vai ser ainda maior do que foi no Campeonato Paulista. Você estava falando aí, o campeão foi o outro. Ué, mas é verdade. Então não é que... Desculpa, pergunto. Então não é que faltam pequenos ajustes. Falta uma mudança radical de postura, pelo menos. Posso dar meu primeiro? A torcida do Palmeiras é muito exigente. E ela vai exigir um time competitivo nessas competições. Tem quatro deficiências para mim. Primeiro, a cobertura em cima do Marcos Rocha está muito mal executada. O Marcos Rocha, a maior crítica que se fazia a ele quando ele estava no Atlético, qual era? Que ele se lançava ao ataque, mas tinha uma dificuldade enorme para conseguir fazer a recompensa. O Luan... Você viu o jogo? Não dava muito o Marcos Rocha. Você viu o jogo? Sim. Você viu o jogo? Sim. Ele quase não passou. Nesse jogo. Tudo bem, mas também é verdade isso. O lateral não pode só ficar ali fixado na defesa. Sim, eu concordo. Eu estou dizendo que o equilíbrio... Mas você está dizendo que teve... Se a deficiência... Não, mas eu estou falando desse jogo só. Não, não, beleza. Eu estou falando de linha gerais. Tá. Antônio Carlos. Alguém precisa conversar com esse moço. Acho que seria legal deixá-lo de fora de algumas partidas. Coloca o Edu Dracena, tá? Até para não queimá-lo. Bruno Henrique. Está correndo por muita gente nesse meio campo. E o mais importante de tudo. Lucas Lima. Nós falamos isso ontem. Eu vou repetir aqui. Lucas Lima precisa aparecer mais no jogo. Precisa aparecer no sentido de buscar espaço e pedir essa bola. Ele é o cara para ajudar a criar esse jogo do Palmeiras. Estou falando em linha gerais. Estou falando só do jogo específico. Para mim é o ponto mais importante. É o ponto principal. Para mim é o ponto principal. Lucas Lima, só para concluir. Lucas Lima é o ponto que tem que ser analisado nesse time do Palmeiras. E aí até porque tem uma reserva que veste a camisa 10, que é o Moisés, que a gente olha para o Moisés hoje como o segundo homem de meio campo. Mas ele foi meio de ligação na campanha de 2016. O Guerra tem estado bem. O Guerra também bem. O Guerra tem estado bem. Agora, vamos por partes. Eu vou tentar relativizar isso daqui um pouco. Eu acho que tem coisa para resolver. Acho que o jogo contra o Boca tem um componente emocional que também pesa. Eu me lembrei da sequência de quando o Palmeiras perdeu o título para a gente de Limeira em 86. Porque o Brasileirão começou três dias depois. E aí de cara perdeu para o Santa Cruz. Aí ganhava o jogo do Vitória 2x0. Cedeu o empate 2x2. Aí perdeu o jogo seguinte para o Atlético Mineiro. Eu fui rever os jogos. Eu me lembrei e fui ver os jogos. Bati um pouco com isso. O Palmeiras jogou muito mal contra o Boca Juniors. Muito mal contra o Boca Juniors. O Palmeiras não jogou tão mal contra o Corinthians. Nem na derrota para o Santos. O Palmeiras teve uma dificuldade grande contra o Corinthians. Que é uma dificuldade que não deveria haver. De infiltrar. Você toma o gol com um minuto e não consegue se infiltrar. Tendo supostamente o melhor elenco do Brasil. Fato. Mas o Palmeiras teve controle do jogo. Teve pós-bota. Tentou abrir. Teve repertório. Não conseguiu infiltrar. É um pecado. Não dá para dizer que o time jogou bem. Mas a infiltração... Eu sou saudosista mesmo. Eu digo que não, mas sou. Mas a infiltração passa pelo meia. Passa por Djalminha. Passa por Alex. Passa pelo Zinho. Que os jogadores... Eu não estou comparando jogador com jogador, não. Cada um na sua época. Eu estou falando na função. De jogador que desconstrói o sistema defensivo adversário. E acha um espaço para a entrada de um atacante. Por isso que eu falei, PVC. Eu não sou radical e nem pessimista. Acho que o Palmeiras pode fazer um campeonato excepcional, mas precisa de um clique e precisa de mudança. Porque ele é previsível pelos lados do campo. O Palmeiras só ataca com os dois homens abertos. Com o Dudu e com o Keno agora. Mas eu acho que... Quando o Dudu não joga bem, fica mais previsível ainda, porque só o Keno... Eu acho que essa situação aconteceu muito nesses jogos de reta final de campeonato. Jogos decisivos e nesse jogo contra o Boca, que também é um jogo que tem esse caráter. Primeiro, um adversário muito forte. E segundo, a necessidade do resultado imediato ali. A gente vai começar um campeonato brasileiro de pontos corridos, que tira um pouco desse peso. Então, o Palmeiras a gente viu no campeonato paulista... Ou não, né? Tira, tira. Não, não, desculpa, acho que não. A gente viu, por exemplo... Os adversários são mais fortes do que o do estadual. Sim, mas em relação a essa reta decisiva, de jogos com o Santos, com o Corinthians, com o Boca, é diferente. Tem um peso menor. Então, o Palmeiras vai poder liberar o Marcos Rocha para chegar mais ao ataque. Porque ele é uma peça importante, ofensivamente falando, no time. Se a gente pegar o Palmeiras ao longo do campeonato paulista, várias vezes ele apareceu na frente, até como por dentro, como meia, infiltrando. Outros jogadores, o Vitor Luiz, chegando muito também, vai tirar um pouco desse peso. Mas em algum momento, se o Palmeiras quiser ser campeão, vai ter que enfrentar essa situação de novo. Por exemplo, em Libertadores de Matamata. E ele vai ter que ter o repertório para isso. E na quarta-feira, o Palmeiras sofreu muito porque... O seu meio-campo perdeu para o meio-campo do Boca. Vilmar Barrios, Pablo Pérez e Reynoso se impuseram sobre Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. O Bruno Henrique apareceu no jogo na metade do segundo tempo. Mas o Boca também não jogou bem. Mas nessa briga de meio-campo... Foi um bom jogo. Quem manda no jogo, no Allianz Parque, deveria ser o Palmeiras. Eugênio, deixa eu só fazer um adendo. Não foi o Palmeiras, em momento nenhum, pressionou o Boca. O Palmeiras do Roger, vou só fazer um adendozinho para... O Palmeiras do Roger, do Roger Machado, até agora encarou. De forte, né? De forte. Santos, São Paulo, Corinthians e Boca. Certo? Certo. Vai voltar a enfrentar. Santos, São Paulo, Corinthians, Boca. Mas vai encontrar Flamengo, vai encontrar Cruzeiro, vai encontrar Grêmio. As dificuldades tendem a aumentar. A natureza do campeonato brasileiro de pontos corridos, ela dilui a entrega de cada jogo. É diferente daquele tudo ou nada da final do Paulista. Eu acho que agora o buraco... A intensidade do buraco é mais embaixo. Agora apertou. Porque campeonato paulista é o seguinte, é obrigação o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo vencerem os times do interior. Quando esses times se enfrentam, o que eu falei aqui, na hora que o Corinthians venceu o Palmeiras na Arena Corinthians, ainda na fase de grupos, eu disse, o Palmeiras tem tudo para ser o grande time do ano, só que não pode ir na Arena do Corinthians e perder o jogo lá. Ou até pode perder o jogo lá, mas desde que faça uma boa partida. O Palmeiras já naquele momento não fez uma boa partida contra o Corinthians lá. Mas fez no segundo jogo e não fez um jogo ruim no jogo que perdeu o título. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu estou dizendo qual é a referência. Porque a gente elogia... Não, tudo bem, a gente elogia tudo. Na hora que chega o jogo da referência, o tamanho da análise muda também. E o craque tem que aparecer. Aparecendo os grandes jogos. Aí eu pergunto para vocês. Agora eu pergunto para vocês. Nos três jogos contra o Corinthians, perfeito? No jogo contra o Santos, os dois contra o Santos, e o jogo contra o São Paulo, o Lucas Lima jogou o quê? Ele foi melhor em campo em Taquera pela marcação. Porque ele marcou. Ontem eu estava em casa, deixa eu só dar uma adendo. Ontem eu estava em casa, não sei se foi aqui ou no rádio. Tá agindo de adendos hoje, hein? Fico o dia inteiro, eu gosto de quem não tem dinheiro, conta a história. Tem que contar a minha história. Eu estava vendo aqui, eu estava vendo a programação toda, não sei se foi no expediente ou no rádio. Os números do Lucas Lima. Foi aqui, foi aqui no expediente. Um gol. Sabe que dia foi esse gol? Quando? Na estreia. Então fazem... Quantos jogos foram? Dezesseis? Dezesseis. Foram dezesseis jogos? Você viu na Libertadores? Então falam quinze jogos. Eu juro, eu sou. Mais três na Libertadores. Eu juro, eu sou. Olha lá, olha lá. Paulistão, dezoito. Dezesseis jogos, um gol marcado. São dezoito gols. Dezesseis jogos sem fazer nada. Dezesseis jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Uma vergonha o Lucas Lima até agora mesmo no Palmeiras. Mas ele é o cara que mais deu passe pra gol no Palmeiras. Foi? Contra quem? Contra assistência de... Na Libertadores, nenhum. Mas contra quem? Por exemplo, contra o Corinthians, ele deixou o Dudu na bola do pênalti. Eu acho que ele tá devendo. Eu acho que ele tá devendo. Mas a bola do pênalti não é assistência do PVC. Não é assistência. Não podia ter sido. PVC, três jogos na Libertadores, nenhuma assistência. PVC é pouco. PVC é pouco. Pelo tamanho dele. Eu também acho que ele tá devendo. É pouco. É pouco. Eu acabei de dizer que eu acho que ele tá devendo. Eu tô dizendo que ninguém deu mais passe pra gol no ano do que ele. Ele tem que jogar mais. Claro que tem. A culpa é de todos nós. Pode ser, que a gente endeusou. Porque nós colocamos o Lucas Lima, que é um bom jogador, num tamanho maior do que ele é realmente. Pois não, Savoia. Concordo com você. Eu acho que ele é um jogador... Finalmente, hein, Savoia? É, um jogador bom. Finalmente. Um dia chega lá. É um jogador bom, mas não é o craque. Aliás, quem é o craque desse time do Palmeiras? O Dudu. Dudu. Dudu é craque? Dudu é craque? Não, o Dudu é o craque do time do Palmeiras. Não é craque. É o craque do Edmundo. O Edmundo era craque. É o que eu falei agora há pouco. O Palmeiras não tem... Tirando o Borja, tirando o Borja, o Palmeiras não tem nenhum jogador que vai jogar na Copa do Mundo. Nenhum que vai jogar na Copa do Mundo. O que acontece é o seguinte. Eu acho que o Palmeiras contratou... Montou um bom time. Montou um bom elenco. E venderam a ideia pra torcida. E os jogadores acreditaram nisso, que é o melhor time do Brasil. Não é o melhor time do Brasil. Que não precisa ter humildade pra marcar. Eu falei na sexta-feira... É o melhor elenco, o Savoia? Está entre os melhores. Está entre os melhores. Agora, o time de futebol não é só no papel. É na prática. E eu disse na semana passada que eu não via no Palmeiras uma frequência do primeiro ou último minuto, alta, acima dos 60%, 70%. O Palmeiras jogava 25 minutos muito bem e parava. Acho que falta um pouquinho de humildade pro time sem a bola. Vou te dar um exemplo. Os melhores... Taticamente, eu estou falando. O Palmeiras contra o Novo Horizontino, nos dois jogos, mordeu, não deixou o Novo Horizontino jogar bola, lutou pela posse de bola. Eu não vejo esse tipo de gana de vontade no Palmeiras nos outros jogos, contra os grandes adversários. Às vezes o Palmeiras dá uma desligada e deixa o adversário jogar. Por exemplo, no primeiro jogo, o PVC, contra o Corinthians, achei que o Palmeiras jogou fora o título naquele jogo. Fez um a zero, desestruturou o Corinthians, voltou, recuou. E eu acho que o Palmeiras tinha tudo pra ganhar o título naquele segundo jogo. Se faz mais um gol, mete um queno, joga no contra-ataque, na velocidade, o Palmeiras atraiu o Corinthians, mas não usou essa estratégia pra matar o jogo. Então, pra mim, o Palmeiras não perdeu no segundo jogo, perdeu no primeiro. O jogo estava caráter pro Palmeiras. O Corinthians desequilibrado, atacando, que não é a marca do Corinthians, e o Palmeiras não aproveitou. Eu acho o seguinte, é um bom time, tem que estar entre os favoritos, mas tem que mudar o conceito. Palmeiras, às vezes, tem que baixar um pouco a bola e marcar mais, morder mais. Aí, com a bola, jogar. Mas foi o que fez em Itaquera. Eu acho que tem problema, eu só acho que tem uma parração. Jogou atrás em Itaquera, PVC. Vamos lá. Jogou atrás, viu. Mas é, qual foi a palavra que você usou? É a... A dana? Não. Morder? O desapego. Não é o desapego. É você ter humildade. Humildade. Foi a humildade que teve ali em Itaquera. Por isso que ganhou o jogo lá. Podia ter feito 3x0. Bom, a última vez que o Palmeiras meteu 3x0 no Corinthians, o Edmundo jogava. Então, também não é simples assim. Eu acho que tem uma razão que está no meio. Eu acho que não tentou matar o jogo ali. Jogou para segurar o resultado. Olha aqui. Eu acho que tem uma razão que está no meio. Acho que tem coisa para resolver. Acho que o Lucas Lima está devendo. Mas também não dá para dizer que o Lucas Lima é o pior jogador do Brasil, levando em conta que ele foi eleito melhor em campo em Itaquera. Para começar o brasileiro. Pela marcação. Já coloca no banco. Pela humildade. Já coloca no banco agora ou dá mais uma chance? Não, acho que tem que puxar o cara e tentar. É um jogador que ele foi contratado para quê? Ele foi contratado para resolver o jogo. Ele tem mais capacidade de resolver o jogo do que o Moisés. Só que ele não está resolvendo. O que eu acho que o Lucas Lima tem que jogar. Você lembra como ele jogava contra o Santos? O que acontecia no Santos? Quando ele chegava na meia-lua da área do Santos para receber a bola e ele sair jogando dali, normalmente ele perdia a bola e arrumava contra-ataque e até gol contra o time do Santos. Quando jogava o Renato, o Renato ali na frente dos dois zagueiros, o Lucas Lima recebia essa bola no grande círculo pela direita e já o Gabigol aparecia pela direita, ele em dois tapas ele tirava o time, a bola da defesa e ia para o ataque. Jogava objetivamente. Não carregava tanto a bola como ele faz no Palmeiras. No Palmeiras ele vem jogar na meia-lua como ele fazia no Santos. Eu acho que ele tem que jogar e o Bruno Henrique vai. Ao contrário, o Bruno tem que ficar, claro, tem que ir em determinados momentos. Mas o Lucas Lima tem que jogar do meio para a frente. Também acho, ele é o segundo da círculo. Aproveitar o que ele tem de melhor. Se ele volta, com a intensidade do futebol, ele não vai ter caixa. Ele não é o perfil que tem caixa para ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Ele tem que receber essa bola ali, no grande círculo, e ali jogar, fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Você tem razão, mas quando ele está nesse, vamos chamar de último terço do campo, é isso que você está falando, que é onde ele deve jogar. Atrás. Não. À frente. Quando ele está olhando para o ataque. Quando ele está olhando para o gol, ele precisa olhar para o gol. Ele é o cara para olhar para o gol, olhar para o Dudu, olhar para o Keno, olhar para o Borja, para o Evair, para o Edmundo, quem estiver lá. Ele tem que olhar e criar. Quando ele está nesse último terço do campo, vocês podem estar vendo o Lucas Lima diferente. Eu não estou vendo esse Lucas Lima, que é o cara que cria, ou o cara que pega a bola, dribla e vai de cima, ou o cara que faz o gol. Só para comparar. O esquema. Só para comparar. O esquema favorece ele completamente. Claro. E outra. O Dudu e o Keno se sacrificam. Eu vi o jogo. Eu vi atentamente para mim o esquema tático. É errado. Para mim. E mesmo assim ele não rende, né? Ele, o Savoia. Errado, mas favorece o... Savoia favorece o espaço dele. O Dudu e o Keno são sacrificados a voltar para ajudar na marcação, para fazer a linha de quatro, junto com o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Ele fica flutuando à frente. O Edmundo, o do céu. Eles não fazem isso para ajudar o Lucas Lima. Eles fazem isso porque é o esquema de jogo do Palmeiras. Os dois jogadores liberados adequaram. É que, olha só, você falou o seguinte. Ele não tem força para vir aqui atrás buscar e chegar lá à frente. O Keno tem e o Dudu tem. Ok? Mas o Dudu e o Keno não deveriam correr atrás do lateral. Seria o lateral que deveria correr atrás deles. Perfeitamente. É a inversão de valores. Companheiros, é o seguinte, hein? Companheiros, é o seguinte. Aí é a hora que a bola bate no pé do Lucas Lima. Que ele está fresco. Que ele tem que inventar. Decidir. Que criar. Que decidir. Às vezes nem inventar. A gente vê ali de novo, dez vezes já, o gol que ele perde no primeiro tempo. Ele chuta ou ele passa? Ele chega de frente para o gol, sem marcação e... Companheiros, é o seguinte, nós vamos para o...